Não são palavras por todos são população, não como a minoria, tanto como a sala secreta aqui no Tribunal Constituição Eleitoral. Não podemos admitir que o ministro da presa, o presidente do TSE, diga que o governo de 2013 é o governo de 2013. A alma da democracia é o voto. Nesse voto tem que ser transparente ao Estado e com voltagem crítica. Somente assim nós podemos dizer se tivermos eleições do Brasil. Assim sendo, é um direito de vocês. É um dever nosso fazer cumprir essa vontade. Obrigado, já me apresentei ao povo de São Paulo, capital mais populosa do Brasil. Para ver a verdade é que eu vou viva. Não ouvir o clamor popular, eu aceito nem para a polícia. Aqui fazemos um grande movimento. Empresa a passagem todos os produtores de telefone impresso ao lado da unha eletrônica. Esse será o recado final da população, para aqueles portos aqui em Brasília, que ousam desde o governo de 2013. Se assim, lá, eles se manifestarem. Tenho certeza que o governo de 2013 é o recado final da unha eletrônica. Não faz uma contagem pública, mas não. Amigos e irmãos que estão lá. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. O que vocês determinarem que eu parta, eu imparei. Muito obrigado a todos vocês. E o nosso Brasil, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser. Nós estamos aqui com vários centenas de motos aqui. E eles vão fazer a celebração agora, preparando para o senhor ver para Cuiabá. Está junto com o nosso aqui. Vamos lá, motoqueiros. Vamos lá, motoqueiros. Está com o senhor Romano da Cunha. Viu? Aqui tem o... o Medeiros está comigo aqui. O é Romano da Cunha aqui. Fala, Medeiros. Valeu, presidente. Presidente, o senhor já tem título de Rondon, cidadão, Rondon, politano. Cidadão, Rondon, politano, você tem que receber, presidente. Tá dando regado. Valeu, presidente. Brigadão, brigadão, brigadão.